Música Ó, ó, ó... Ó, ó, ó... Ó, ó... Acid... Não tem que fazer isso. Acid, não tem que fazer isso. É... Meta uma amiga noção. Ó... Cante a gente não deixa ele aí. Não, 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 não. Eu não quero queira fazer isso. Eu não quero queira. Vamos lá. Vamos lá. Okia! Okia! Okia, vamos lá. Não. Vamos lá para ir aqui. Vamos lá para ir. Vamos lá para ir para o trabalho. Vamos lá para ir para o trabalho. Okia, vamos lá para ir. Como é que, vou lá para ir. Vamos para ir urgente. Lá para ir fait só. Você deseja. Lá para o cells. Lá para ir, não é? Então blow-te bem só. Vou falar aqui. Não, 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 não. Amém. 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 Sim. Eu vou falar um pouco. Eu não posso falar um pouco. Eu não posso falar um pouco. Máma, eu estou falando de um pouco. Ah, se você não vai falar de um pouco? Eu não vou falar de um pouco. Eu vou falar de um pouco. Ok, vamos lá. E aí? Veja, você pode me dizer que você está? Sim, eu estou. Eu estou te ajudando. E aí? Eu estou te ajudando. E você está? Então... Eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando. Para você? E aí? Você está me ajudando. Eu estou te preocupando. Então, me chamarei de récordagem. O reacardaria. O reacardaria. Ainda assim. O reacardaria. O reacardaria, a gente lhe expulindo. O reacardaria. O reacardaria. O reacardaria. O reacardaria. O que é isso? 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 Tem tem pergunto. Vai lá. Vai lá até eu fica mais um outro lado. Vai lá? Vai lá. Vai lá? Vinha por favor? C tweetedly. Seguro... Seguro. Como se voa? Seguro. Seguro. Vamos. Não, não é? Sir, sir, sir... O que você está? Sou um friendo, sir? Friend, vai? Aham, sir... É isso aí, meu carro. O meu nome é? Meu nome é Chalapatti. Esse é meu carro. Isso é meu carro. Numa, não tem o carro. Vamos lá? Claro. Vamos lá. Um carro, sim. Ele tem o carro. Veja, Veja. Vesha e não é um pedido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, entrando aqui, não está? Não está entendido. Você não sabe? Não está. Não está. Ok, ok. Não está. Vamos lá. 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 Vamos lá para você que está ouvindo. Sim, é luz o coma. Autumn. assume-se. drafta as an hunter. Gente, com você nunca anda. As materias para fazer isso. Você está ajudando a carر? Minha, senão cobre quiserésyear-しい ebisorica quavanços atualmente. Que dia viajamos. Sempre visora de cação de grossa. Não, 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 não. Vamos, gente, quando estamos começando, eu não me resta de cá. Agora como você começa a ver, vou conseguir a別ra. Ok, certo? Vamos, vamos dar umulho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para aqui, vamos para cá, vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para a ajuste. Olha o cabalho eu adoro a gente, você vai para a roupa dele. Ok. Pode ir para ver aí? Ok. Vamos para cá. Ama. Vamos para cá. Vamos para cá. Ok, well, good night. Bye. Nidra, não pode ir para cá? Vamos a ficar aqui. Falei,specamos cerveja aqui! Falei! Wasémie, havre vocês vindo chaves? Váque não ach Caleドows menlicht e fal executar einen Aparam...sta agora depois, certata deu mais de ver idade. Vá deρχo nunca mais, devemos, só você não vê. Não tem medo, não tem medo. Manju não vai dizer and info? Manju, se Marcus está aqui uma venha. Você se acerta alguém? Você está me preocupada. Arinta não está por medo de ver! Manjua... Então, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Vamos lá. né ai a em ele de ele 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 Você quiser falar, não tenho certeza, que vocês já estão fazendo isso. Desde a dia, eu tenho que fazer a liga até a noite e deve me dizer. Porque você é muito simples, muito pencil. Falei, Mãe. Falei, pode ver se você não tem que ver. Falei. Está indo, Mãe. Mãe, te dará para ver. Falando. Falei, sabei. Falei. Como você segue? Para a sua careça. Uhul. Hey? Oh, por você é isso? Vai voar ver com você. Cuidado um, não dá! Conhecendo isto? Contarei tudo num realidade meia. Quem está para? Balear está Meitoso procurando... Cuidado um... Estou trabalhandoirkamente em 是ar. Se traz sugestão... ele se quer apenas dwus callos... Aloysimando... Deixa eu fazer isso. Deixa eu ver e dê-s ver se eu faço aqui. Quando você está fazendo isso, você não deveria fazer isso? A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. A gente tem que ter me enrola e a gente tem que me queira. E mais, se torne a gente, eu só training um homem, eu vou contar muito bem. Então, ela fala boa sobre isso. Então, a gente tem que se me abriu para dar essa forma. Dizение para você. Não, não, não. Mas você disse antes, gente? Você escreveu por um almoço, e que eu vou fazer um almoço e não está perto. Ei, Tiernal, você está aqui? Não, standardized-me. Não, não estou. Eu estou de certo, mãe. Eu preciso de isso mais não. Eu tenho um almoço ao final. Eu estava falando no almoço. Ei, mãe... E agora? Você morreu a roupa dessas pessoas. O que não está? Amém. Surarulamma, kaduparidu buchimayamma. Hai, não há mais um cheiro. Vekati, chequeiro que não é o que? Vatrãn'ta, Núra Agu Pajas arugui. Seventa, Kaviar, Padda, Vatrã. Chequeiro que não é o que? Kaviar, Kaviar. Quequeiro que não é o que? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL